Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo os próximos vídeos, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha o vídeo para você estar ajudando no crescimento do canal. E vamos bater gente, 100 mil inscritos, estamos quase lá e eu conto com a ajuda de vocês. Então bora, se inscreva no canal, convide os seus amigos para se inscrever, os seus parentes, filho, mãe, pai, todo mundo, tá bom? E hoje eu vim ensinar o passo a passo dessa linda trama para vocês, olha que linda gente, muito fofa, mega, bem delicada essa traminha. Então gente, essa trama é a inspiração de outra trama que umas 5 pessoas me pediram o passo a passo, tá? Então eu falei, ó, eu vou fazer, mas eu vou modificar alguma coisa, tá? Eu vou fazer aqui do meu jeito, então eu modifiquei, eu vou procurar a foto que elas me mandaram e vou colocar aqui em cima para vocês verem como que ela é, tá? E ela está num chinelo flat, essa aqui eu apliquei no chinelo top, mas você pode estar aí usando ao seu gosto, colocando em qualquer modelo de chinelo, tá? Olha essa aqui também, você pode estar usando ela, gente, fazendo uma só cor. Aqui vamos fazer essa que eu usei, o roso e esse azulzinho claro. Olha essa combinação, gente, ficou linda, não ficou? Muito fofa. Bom, para fazer essa trama eu usei, vamos precisar apenas de pérolas de número 8, pérolas de número 4 e pérolas de número 3. O nalho que eu usei foi o 035, tá? Olha essa parte aqui toda, ó. E aqui eu usei uma traminha simples cabeça de mic, onde eu iniciei daqui. Muito fácil de fazer, ou você pode estar colocando manta de strass também, fica aí ao seu critério. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato dos meus fornecedores de materiais, onde você pode estar aí adquirindo todo o material que você precisar para customizações de chinelo, a loja Atelier Pérola Rosa, ela envia para qualquer lugar do Brasil pelos correios, tá, gente? É uma loja super confiável, garantido, pode adquirir os produtos que você vai amar. São produtos de ótima qualidade, viu? Vou deixar o contato da loja do WhatsApp aqui, é só você entrar em contato para saber mais detalhes, tá? Então, bora lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos lá, gente. Para começar, eu tirei aqui mais de 2 metros de nalho. Eu sempre tiro, gente, sem medir. Só tiro no oi, eu vejo, acho que tanto dá. Só assim. E você vai colocar aqui, ó. Uma pérola 8, uma 3, uma 8, uma 3, uma 8 e uma 4, ó. Tá, ó, nessa ponta aqui. Na outra pontinha, você vai colocar a agulha, certo? Agora aqui, vamos dar um nó, juntar tudo isso aqui. Aqui, ó, tá vendo? Vou dar mais um nó. Vou acochar. Ó, pega essa pontinha que sobrou, passa dentro da pérola 8. Aqui, e puxa o nozinho para dentro dela. Tá, ó. Agora dá uma voltinha assim, ó. Aqui, ó, por dentro, ó. Com essa ponta. Passa na laçadinha e puxa. E você vai levar agora para a próxima pérola 8, aqui, ó. Para poder finalizar com essa pontinha, ó. Faz isso aqui, ó. Faça duas vezes esse mesmo processo e você corta a pontinha e queima. Pronto, gente. Vai ficar assim, ó. Agora, o que você vai fazer, ó. Pega aqui a agulha e passa dentro dessa pérola número 4. Pronto, ó. Passei aqui. Agora, você vai fazer essa sequência. Já usando a outra cor, ó. Ó, uma 8, uma 4, uma 8, uma 4. É 3, desculpa. É 3, outra 8, outra 3, outra 8. Tá vendo aí, ó. 3 pérolas número 8. Com 2 pérolas 3 estercaladas. E você vai, ó, fazer isso aqui, ó. Voltar dentro da pérola 4. Olha aí, ó. E vai ficando dessa forma aqui, tá, ó. Agora, você vai fazer, ó. Ó, leva a agulha aqui, ó. Esse foi o primeiro que a gente fez, né. O rosa. Passa a agulha na pérola 8 e na pérola 3. Aqui, ó. Feito isso aqui, você vai colocar, ó. Em seguida, 7 pérolas de número 3 aqui, ó. Tá, ó. E vai fazer esse contorno aqui, ó. Desce a agulha na pérola 3 e na 8. Ó, segura aqui, ó. É pra ele não ficar frouxo, viu. E puxa aqui, ó. E acosta. Tá vendo? Agora, ó. Passa a agulha na pérola número 4. Sobe aqui na 8. Ó, segura, porque ela foi a última que colocou pra não ficar folgada. E passe na pérola 3. Olha aí, gente, ó. Saiu aqui, tá vendo, ó. Na pérola. Você vai colocar mais 7 pérolas de número 3. E vai descer aqui, ó. Na 3 e na 8. Pronto, ó. Agora aqui você vai levar a agulha novamente, ó. Na pérola 4. E pode ser tanto pra esse lado quanto pra esse, ó. Tá, ó. Na pérola azul ou na rosa. Bora na rosa. Passou aqui. Ó. E você agora, gente, acosta bastante. É pra ele ficar assim, ó. Bem bonitinho. Olha aí, ó. Pronto. Agora eu vou colocar, ó. Como, ó. Eu saí na rosa. Tá vendo, ó. Eu vou colocar, ó. Uma pérola rosa. Número 8. Primeiro. E uma pérola número 8. Na cor azul. Aí, ó. Fazendo isso aqui. Tá vendo? Agora, ó. Eu faço assim, ó. Passo a minha agulha na pérola. 8 aqui, azul. E na rosa novamente, ó. E puxa aqui. Ó. E vai ficar assim. Tá vendo? E você acosta. Certo? Gente. Dá mais outra volta, ó. Vem aqui por dentro das pérola novamente. Porque é pra ficar reforçado. Pra não correr o risco disso aqui estourar. Quando o cliente for usar. Tá, ó. Ó. Volta aqui tudinho, ó. Até sair aqui novamente, ó. Na mesma pérola. Onde a gente parou. Ok, ó. E você acosta. Certo? Saiu aqui na pérola rosa. Agora, você vai colocar, ó. Uma pérola 4. Ó. Olha, porque o fio saiu aqui. Tá vendo, ó. Coloca uma pérola 4. Uma pérola 8 rosa. Uma número 3. Mais uma 8. E mais uma 3. Ó. Fazendo isso aqui. Agora. Chega aqui. Olha aí, ó. Ficando dessa forma aqui. Tá vendo, ó. Agora, você vem e volta a agulha aqui. Na pérola 8 rosa, ó. Aqui em cima, ó. Do mesmo lado. Ó. E vai ficar assim. Tá vendo, ó. Agora, você vem, ó. Passa a agulha aqui. Nessa pérola 8 azul. E você vai colocar, ó. Tá vendo como saiu aqui, ó. Uma pérola. Número 3. Uma pérola azul 8. Mais uma pérola número 3. Mais uma pérola azul. E somente, ó. Tá vendo, ó. Como vai vir aqui, ó. Você vai vir, ó. Passa a agulha, ó. Aqui, ó. Faz assim, ó. E volta a agulha dentro dessa pérola número 4. E passa dentro da pérola 8 também, ó. E puxa. Tá vendo só? Ó. E você acocha. E tá vendo, ó. E vai ficar assim. Agora, leva a agulha aqui dentro da pérola número 3, ó. Segura aqui, que é pra não ficar folgado. E acocha. Você já coloca aqui o mesmo na quantidade, ó. Sete pérolas de número 3. Olha aí, ó. Coloquei as sete pérolas número 3. E você vem, ó. Desce aqui na 3 e na 8. E puxa. E acocha. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Passa dentro da número 4. Aqui, tá vendo, ó. Sobe aqui na número 8, rosa. E agora, ó. Você vai subir aqui, ó. Na número 3, ó. Tá vendo? Chegou aqui, ó. Você vai colocar a costa novamente, que é pra ficar bem justinho. Coloca mais sete pérolas número 3. Olha aí, ó. Coloquei mais sete pérolas. Agora, você já vem aqui, ó. Passa na número 3. E já pode passar nessas duas aqui, ó. Na rosa e na azul, ó. Fazendo aqui pro outro lado, ó. Pronto. Certo? Como o meu fio saiu na azul, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar primeiro uma pérola azul número 8. E uma pérola rosa número 8, ó. E eu venho aqui, ó. Volto na pérola rosa. E ter sair na azul novamente, ó. E vai seguir esse mesmo processo, gente. O tempo todo, ó. Agora, dá as duas voltas. Que é pra poder ficar reforçado, ó. Por dentro aqui, ó. Ó. Só, ó. Puxa. Vai novamente, ó. Até sair aqui, ó. Entre meio, elas duas aqui, ó. A costa, tá vendo? Saiu o fio entre meio azul e a rosa. Agora, ó. Você já coloca, ó. Saiu aqui, ó. Coloca primeiro a pérola 4. Que é a número 4, tá vendo? Sempre vai ficar aqui. Coloca a pérola 4. Agora, uma azul número 8. Uma número 3. Mais um azul. Mais uma número 3. Ó. E você volta aqui, ó. Dentro da azul, ó. E puxa. E ficou assim, tá vendo? Agora, leva na rosa. Pra fazer o lado da rosa agora. Você vai colocar, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma 3. Uma 8 rosa. Mais uma 3. E mais uma rosa. Ó. Número 8. Tá vendo? Se posiciona aqui. E você vem aqui, ó. Na número 4, ó. Sempre por este lado, ó. Olha aí, ó. Puxa. Saiu na 8. E você acosta. E você acosta. Agora, ó. Leva aqui na número 3. Pra fazer o contorno. Puxa ela aqui. Pronto. Acosta. Chegou aqui, você coloca sete pérolas número 3 novamente. Ó. Viu só? Coloquei mais sete pérolas. Tá vendo? Vem o mesmo processo. Desço aqui na 3 e na 8. Ó. Acosta. Agora, ó. Passa aqui na número 4. Passe na número 8 azul. Opa. As cores, gente. Aí é você. Usa da sua criatividade, tá? Você pode colocar branco com rosa. Branco com azul. Uma cor que você achar melhor aí. Tá bom? Ou fazer uma só cor. Agora, ó. Levo aqui, ó. Na 3. Vou colocar mais 8 pérolas número 3. 8 não, gente. 7, tá? Falei 8, mas é 7. 7 pérolas. E venho no mesmo processo. Desço aqui. Ó. Passou na 8. Quando chegar aqui. E passa. Na... Passei na azul. E saí lá na rosa. Ó. Tá vendo, ó? Como é facílimo de fazer. E agora, vou, ó. Colocar uma rosa primeiro. Porque o fio saiu aqui. E colocar uma azul. Por último. Agora, ó. Venho aqui, ó. Passo, volto na azul. E até sair na rosa. Aí, ó. E vou dar a volta novamente. E olha aí, ó. Fiz o mesmo processo aqui. Tá vendo? Coloquei a 4. Vai ser sempre assim, gente. Não tem mais erro, tá? Agora, você vai seguir a sequência. Até o tamanho que você achar necessário. Tá? Ó. Eu vou fazer aqui num tamanho. Que dá pra aplicar no chinelo 34 e 35. Ó. Olha aqui até onde veio. Tá? Se você for um chinelo maior. Você faz mais uma carreirinha aqui. Tá bom? Dessas aqui, você aumenta mais uma. Ó. Gente, finalizei a traminha. Tá vendo? Olha como fica muito fofa. Ó. Agora aqui, vamos fazer o arremate, ó. Chegou aqui no final, ó. Não passa aqui pra cá, não. Tá? Porque senão, vai ficar meio fechadinho aqui, ó. Chegou aqui, ó. Você, ó. Passa o fio aqui, ó. Aqui. Faça na laçadinha aí. Puxa pra dentro. Pode fazer duas vezes isso aqui. Agora você leva aqui, ó. Na número 4. Leva aqui nessa número 8. Faz a mesma coisa, ó. Passa aqui, ó. Pegando o fio, tá vendo? Somente o fio. Passa na laçada e puxa o nó pra dentro, ó. Ó. Ok? Você pode finalizar em outro, ó. Pode trazer pra cá, ó. E fazer isso aqui novamente, ó. Mais umas duas vezes, ó. Puxa o nó pra dentro. Não tem problema aqui, ó. Ó. E agora é só você cortar o fiozinho aqui e queimar. Ó. Está finalizada. Eu vou dar a dica aqui pra vocês de como costurar ela no chinelo. Caso alguém tenha muita dificuldade, não conseguir, você deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar gravando o vídeo e ensinando a costurar ela. Ok. Posicionado aqui, ó. Você pode escolher, ó. O lado azul. O lado... Qualquer lado. Fica assim, ó. Está vendo? Um pra cima, outro pra cá. Como o outro eu já deixei o rosa aqui pra cima. Você vai posicionar ele aqui, ó. Ó. Essa pérola aqui, tá vendo, ó. Começar a costurar daqui, ó. Você vai posicionar essa carreira aqui de dentro. Deixa eu passar o carro. Essa carreira aqui de dentro, ó. No centro, no meio da correia do chinelo. Está vendo, ó. Essa carreirinha aqui, ó. E essa aqui, aqui, ó. Você vai começar a fazer daqui, ó. Dessa pérola, ó. A outra traminha, ó. Cabecinha de Mickey. Tira o fio. Passa dentro da pérola aqui, ó. Como eu passei. E comece a fazer a traminha. Mas você pode fazer depois e costurar. Ou você pode fazer depois e costurar. Tá, ó. Você vai começar costurando daqui, ó. Posiciona certinho e costura essa pérola aqui. Onde eu estou, ó. Batendo com o dedo. Está vendo? Costura aqui. Tá, ó. Depois você vem e costura nessa aqui, ó. Nessa azulzinha. Está vendo, ó. Onde o meu dedo está. Costura nessa aqui. E nessa aqui. Ok. Já ficou tudo ok aqui. Ó. Aí agora você vai vir, ó. Pode vir. Costurou nessa aqui, ó. Você vem e costura nessa aqui, ó. Ó, gente. Costura nessa pérolazinha. Vai posicionar no meio aqui certinho, ó. Aí você costura nessa rosa. Tá, ó. Dá um pontinho aqui bem na beiradinha, ó. Deixa eu mostrar aqui com a agulha, ó. Você vai fazer assim, ó. Ó. Coloca aqui. A direção do buraco da pérola está assim. Então você faz, ó. Ó. Marcou, ó. Por exemplo, é bem aqui que tá, ó. Um é aqui. E aqui é o espaçamento da pérola. Então você costura, ó. Dá um ponto tipo daqui. Até sair aqui no outro buraquinho. Tá vendo? Aí você vem costurando, ó. Costurou nessa aqui. Aí você já vem, ó. Não precisa costurar em todas, ó. Costurou nessa aqui que eu mostrei, ó. Foi essa aqui, ó. Esse rosa aqui. Você já vem pro outro lado aqui. Costura nessa azul. Costurou. Você já vem e costura nessa rosa. Aí vem e costura nessa azul. Costura nessa rosa. Aí vem e costura nessa azul. Sempre pula uma pérola que não costura. Por exemplo, eu costurei aqui, ó. Nessa rosa aqui não costura. Já costura nessa, ó. Aí costura nessa. E assim você vai seguindo, gente. Não vai ter atrapalho. Faz a costura invisível que fica muito bem feita. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Se você gostou, compartilha o vídeo, tá bom, gente? Nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Pode pegar as minhas fotos. Ajude a divulgar o meu trabalho, viu, gente? Eu fico muito agradecido e conto com a colaboração de vocês, tá? Porque eu faço tudo com muito amor, com muito carinho e dedicação pra estar aqui repassando o meu conhecimento pra vocês. E fico muito grato quem reconhece, tá? Isso. E pode compartilhando, poder divulgar o meu trabalho aqui com mais pessoas. Então, gente, pode... Me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui. Você pode pegar o link da minha página do Face. Pode pegar do Instagram. Pega as fotos e reposta, tá bom? E pede pra conhecer o meu trabalho. Eu ficarei muito feliz. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.